Fala, Iapong, voltei nesse vídeo, pessoal, a gente tá aqui no Rio de Janeiro Pra gravar mais um vídeo de Minecraft Vou ver o que eu tenho aqui, vai, vai, vai Vai, 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 vai E desculpa também que minha mãe se estregou Fala de lado, me avisa aí, que tá na minha avó Eu se estregue também, eu coloquei aqui pra ficar bem inscrito Bora, gente Mata, Beto, eu te vi Bora, Lu Eu tô com minha avó com pouca bebida Toma, eu consegui Isso Peraí a mulher, rapaz, oxe Ele tá com muita fome Olha o rumbinho na armadura Nossa, galera Ah, meu Deus Armadura para mim Eu tô de... De roll Coisinho de... Carvaca 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 Eu fiz vídeo há quatro dias Por isso que eu não gravei vídeo Aqui eu vou ter que pular o otário E aí vai quebrar Oxi, não quer quebrar Algum material Quatro, oito Por isso que é oito Oitinho Da Craft Table, gente Gente, gente, gente E agora eu faço Me perdi Ai, que eu fiz, galera 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 E agora, galera Que eu fiz Que eu faço agora? Cadê minha casa? Cadê, 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 cadê? Cadê minha casa, gente? E agora? Procura, procura Não acha Cadê, gente? Pelo amor de Deus Cadê minha casa? Casa Cadê você? Deve estar abrindo aí, tá vendo? Que negócio aqui, meu? Eu vou fazer a bolinha aqui Pra vocês verem Esse negócio aqui Eu não sei o que é isso Ah, é uma árvore Olha uma árvorezinha, deus Uma árvorezinha Deus 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 Peguei uma florzinha Da Laura E eu vou dar adeus Pra minha Casa Eu encontrei uma caverna Corre, corre, corre Pra lá Meu Deus Corre, corre, corre Amém, gente Eu vou ficar com a minha Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Sobe, lá Sobe, sobe, sobe Ae E seguir Cogumelo 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 É importante Pra gente ter uma sopa Carvalho Que sorte Eu não consigo Fazer uma picareta, né Isso não Eu preciso de uma Crafting table Eu faço Vou fazer Faz aqui Cadê Aqui Crafting table Agora sim, gente Agora sim Bota aqui Eita E pega Quanta coisa Que dá pra fazer Uma espada Picareta Que a gente Tá precisando Agora a gente Quebra Carvão Vamos quebrar Uhul Agora dá pra fazer Muita sorte Eu tive muita sorte Gente Caraca Que sorte Pega 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 Vai Caraca Caraca Que outra coisa Carvão Carvão É o paraíso Dos carvões Carvão 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 Vai Consegui Agora Dá pra fazer Tocha Eu preciso De muita Tocha Vou fazer Uma porta Quando eu Precisar Pronto Agora já Temos Tocha Para explorar Depois a gente Pega Tocha E Aqui é o Problema E agora Como a gente Entra aqui Não sei Mas aqui vai ser Minha casa Aqui vai ser Minha casa Pronto Só vou botar Pegamos As tochas Agora Vamos pegar Mais Carvão Oi Peraí Gente Olha Gatinho Cuidado Para ele não sair Cuidado Para ele não sair Luna Protege Tira ele daí Entra Entra Aê Vai querer Vai ficar querendo sair Viu gatinho Vai ficar querendo sair Viu gatinho E acabou E acabou E acabou Dando errado E o gato Tá com muita 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 fome Mas agora Agora que eu tô Olha o ovelha Luna Eu vou Matá-la Peguei Agora Peguei Eu vou dar Minha despedida Para Nossa Nada a ver Não É Comer menos que eu falava Tchau galera Falou Tchau 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 Tchau